Como baixar DLS 2022, para quem tem dificuldade para baixar, então para quem não saber como que ele é, vou mostrar para você, aqui ó, esses daqui são meus jogadores, aqui, olha lá o Cristiano Ronaldo, olha o Van Dijk, Aguero, Mbappé, 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 esses aí são meus jogadores, tudo aparece muito, muito claro, então é muito simples baixar o DLS 2022, vou mostrar no vídeo para ver, vai entrar no seu Play Store, vai pesquisar o DLS 2022, aqui ó, no meu, como que eu já baixei, já escrito, joga, você vai, escrito, atualizar, mas se você atualizar, não deu certo, vai entrar aqui, nesses três pontinhos, aqui, e vai, limpar tudo, aqui ó, mas não vou limpar tudo, porque eu estou fazendo o vídeo aqui, vai limpar tudo, ou você, fechar o celular, e abrir de novo, desligar o celular, e liga de novo, entendeu, daí, assim que você desliga o celular, e liga de novo, e você vai voltar no Play Store, e atualiza, daí vai, atualiza certinho, mas, para quem tiver dificuldade ainda, vou deixar o link na descrição do vídeo, para poder baixar, e aí